Ventura, antes de encerrar o Momento Compacto, eu vou mostrar pra vocês aquele vídeo que viraliza nas redes sociais que a gente aqui também recebe na nossa produção. Quando você pensa que já viu de tudo, minha gente, é porque você não viu isso aqui. Olha só. E o cachorro é espectro, deu logo uma mijada antes de mijar do dono. Exatamente. Rapaz, ele pegou o motoboy, foi? Foi. E o Telzinho, cuidado não, se o Tel não sair aí de moto, táxi também não. Ele vai chamar o Telzinho, fica só esperando Ventura pra sair pra passear, ele vai derrubar o cachorro ali. Mas eu não tenho inveja desse cachorro não, porque Telzinho, você sabe muito bem, que vai sentadinho no banco. É, educado todo. Ele é bem comportado, é cachorro de guia, né?